Arrasou o Futebolês, sejam todos bem-vindos. Tá começando agora o Futebolês, aqui na 101,7. Já vou com o Renato Manso, hoje eu tô home office. Renatão tá comigo, boa tarde pra você, tudo bem, Renato? Ótima tarde, Jussiê, ótima tarde a todo mundo que nos acompanha. Estamos por aqui, Jussiê, aqui no estúdio da Jangadeira Band News, você aí de casa, mas mantendo sempre o padrão de informação, trazendo muitas notícias hoje. Hoje tem muita coisa pra gente conversar, vamos estar com o Danilo Queiroz, tem mercadão do Futebolês também, muita coisa pra gente bater papo, Jussiê. É isso aí, Renatinho, eu tiro o verde, tá? Não, ó, já tirei. Aí, deixa eu ver se tá certo. Não, tá voltando aqui. Qualquer coisa você vai me avisando aí, vamos. Não, a gente vai se ajudando, a gente vai se ajudando. Bom, Renato, vamos atualizar as informações? Bora, vamos. A gente chega aqui, Jussiê, falando diretamente do estúdio da Jangadeira Band News, nesse futebolês, no começo dessa tarde, exatamente às 17h02, nesse dia 15 de dezembro, já tá chegando o final do ano, viu, Jussi? A última quinzena do ano vai chegando aí, vai se aproximando, e a gente chega pra falar de Ceará e Fortaleza, falar também do futebol brasileiro, futebol nordestino, e também do futebol brasileiro, que hoje tem final da Copa do Brasil, né, você vai acompanhar jogo também, e a gente chega trazendo as notícias dos nossos clubes, né, Fortaleza, por exemplo, que deve anunciar em breve, né, o zagueiro Marcelo Benevenuto, né, mas anunciar como assim, Renato? É porque o Marcelo Benevenuto, ele é emprestado do Botafogo, estava com o contrato encerrando, tem contrato com o Botafogo até 2023, mas o Fortaleza deve formalizar, né, deve executar essa proposta aí de 4,5 milhões de reais pelo jogador, que deve assinar com o Fortaleza aí pelas próximas temporadas, a gente vai trazer mais detalhes ao longo do programa, e pra falar também de Ceará Esporte em Clube, a gente chama ele, Danilo Queiroz, pra bater um papo com a gente aí, falando sobre as primeiras notícias do Alvinegro. Danilão? Alô, Danilo? Alô, Danilo? Acho que o Danilo não tá comigo, não. Você tá comigo, Jússia? Eu tô com você, mas o engraçado, o meu som tá voltando aqui. É, pra mim é como se tivesse realmente, na hora que você fala, volta um pouquinho mesmo, mas se você tiver alguma coisa pra dar o toque aí, a gente vai fazer, mas por enquanto tá tudo certo por aqui. Danilão tá com a gente, não? Tá tudo certo. É pra tá também. É, tá conectado aqui, mas não tá aparecendo. Daqui a pouco aparece o Danilão. Tá sempre com a gente também. Beleza, Jússia. Claro, claro. Você de casa aí, e a gente segue por aqui. Bom, Renato, vamos nessa, porque ontem foi uma terça-feira de muito movimentada, hoje também os bastidores aquecidos do futebol cearense, muitas especulações, jogador que pode estar chegando, que pode estar saindo, jogador que provavelmente deve renovar contrato com o Fortaleza. Acho que nesse instante o Ceará também tem projetos, o Ceará também tem ideia de reforçar o seu elenco, como falou o próprio presidente, né? O Ceará com uma possibilidade de contratar de cinco a seis jogadores, ele até falou oito, né? Então, até oito jogadores. Imagina que seja até mais, porque as necessidades vão aparecendo durante a temporada. Mas, a princípio, eu acho que é um número interessante, sobretudo se esses jogadores vierem para fazer a diferença, né, Renato? Isso, né? A gente vê que, José, que não são muitos jogadores que o Ceará deve contratar, mas eu imagino, a gente até conversava isso ontem aqui, que o Ceará deve ser cirúrgico naquilo que vai contratar, né? Conversamos ontem, conversamos hoje também na TV, o Ceará vai manter uma espinha dorsal, aquilo que tem de melhor, para que durante esse período de transação, o Ceará reforce de forma pontual. A vinda do Richardson, por exemplo, já é um indicativo de que ali dos volantes já é um jogador que veio para brigar pela posição de titular, né, numa possível saída do Fabinho, da não permanência do Fabinho também. Fala-se num grande atacante, né, aí especulam-se vários nomes, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, mas também de forma bem cirúrgica, né? O Ceará que tem uma grande deficiência ali na frente, né, tem problemas com gols, né, foi assim com o Kleber, foi assim com o Jael também, e aí surgem nomes como o Gilberto, surgem nomes como o próprio Mikael, que está no esporte, outros que estão fora do país também, aumenta-se muito a questão da especulação, mas como o Robson falou, serão contratações pontuais para atender necessidades que o time tem, que são mais emergentes, são mais emergentes aí, são urgentes aí, como é o caso da lateral direita e também do ataque. Será que a gente tem um Danilo Queiroz? Já vamos ver, está com a gente, Danilão? Olha, estou tentando aqui, nada do Danilão. Danilão, está com a gente? Está não, né? Por enquanto não, Jússia. Mais de 20 passos. Por enquanto não. Então, está bom. Vamos tocar. Vamos tocando o barco aqui, Renato, então. Bom, manda mensagem para o nosso zap. Você pode mandar mensagem para o nosso zap e mandar pergunta para o Renato, para mim, enfim. Eu estou com 39 graus de febre, viu, Renato? É mesmo. Então, hoje, hoje, certamente, hoje, a galera precisa ajudar, né? A galera precisa chegar junto também, viu? Hoje precisa fazer justiça. A gente está tentando aqui, inclusive, tentar colocar o Danilão no ar, porque está tudo conectado normal aqui, como todos os dias. Aí agora aconteceu alguma coisa, mas é aquela aquela velha coisa, né, o Júcio? A gente está saindo, tem gente saindo de férias amanhã, aí parece que tudo acontece para marcar essa despedida, vai ser com emoção, viu, esses próximos 15 dias aí de férias. É para descansar bastante, inclusive. Estão ouvindo aí? Bora fazer o seguinte, então. Vamos. Vamos para o intervalo. Bora. Aqui está de boa. Show. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente dá uma arrumada e a gente volta. Beleza, vamos para o intervalo aqui. Vai falar com a gente, está se conectando, e o Danilão está com a gente agora? Oi, Renato. Pronto, rapaz. Renato. Estou voltando, estou bem, você está me ouvindo, Danilão? Estou te ouvindo bem, sim, antes eu estava ouvindo a rede, eu pensei, poxa, eu vou entrar ao vivo para São Paulo. Ô, rapaz, mas graças a Deus deu tudo certo, você está com a gente agora, Danilão? Boa tarde para você. Sim, ótima tarde para você, Renato, para o público ouvinte da Jogadeiro Band News, o nosso futebolês, em todas as redes sociais, para o Jussier, que está conosco, que está de casa, e a gente te manda as melhoras, vai entrar de férias, Nodói, mas já já, se Deus quiser, vai ficar 100%, então, nossos votos, que ele esteja 100% já já, com toda a família. E aí, Jussier, você está ouvindo bem também? Tudo tranquilo, agora está tudo certo. Graças a Deus. Então, vamos lá, a gente chegou no primeiro bloco, falando aí das primeiras notícias, tanto do Fortaleza, quanto da equipe do Ceará, e aí eu chamo o Danilão, a gente falou do Fortaleza, que tem Benevenuto aí na agulha, daqui a pouco, Gustavo Gadelha também vai participar com a gente, e eu chamo o Danilão para falar aí sobre, as primeiras notícias do Ceará, dessa tarde, o Ceará que segue no mercado, um bocado de especulação, Danilão, mas você chega para, deixar de especulação, e trazer a informação. Olha, Renato, são muitas especulações, até agora, nenhuma confirmação oficial, acredito que a diretoria, deve fazer como nos últimos anos, esperar ali o período do Natal, tem feito isso, entre 24 e 25, passados aí os reforços, a ideia da diretoria, é contratar rápido, claro que, dentro daqueles nomes que eles querem, porque a intenção, é que todos estejam presentes, na pré-temporada, aos poucos, o Ceará está fazendo isso, contratar seus jogadores, antes do início da pré-temporada, e esse ano está, um pouco mais fácil, porque o período de férias, realmente está sendo, de 30 dias, para os atletas, então, nesse período, a diretoria pode trabalhar, então, eles querem contratar, rápido, para que esses atletas, já se definam aí, nas suas chegadas, no dia 8, isso facilita, toda a temporada, pois, os jogadores fazem, pré-temporada juntos, né, então, tudo que tiver, que ser feito, já é feito, em conjunto, e não haverá, tantos problemas, físicos, reduz o número, de problemas clínicos, durante a temporada, e também, a comissão técnica, já tem uma avaliação, aí, de todos os atletas, que vai começar, a utilizar, em 2022, então, essa é uma questão, a direção do clube, quer contratar, logo, e esses anúncios, devem ser feitos, no dia, entre os dias, 24 e 25, normalmente, o Ceará faz isso, na época de Natal, o que será contrata? é lateral direito, e atacante de área, sim, são as maiores carências, do elenco do clube, mas, também, vai atrás de, zagueiro, volante, meia, e atacante de lado, como o presidente disse, entre seis e oito, contratações, ele estava contando, com a contratação, do Richardson, ou então, faltam, entre cinco e sete, contratações, a ideia, é contratar sete, mas, pelo menos, cinco, por que, que a direção do clube, está dizendo isso? Porque, se ele não conseguir, contratar, dentro dos jogadores, que ele quer, que a direção do clube, quer, que o Thiago pediu, esses mais dois, ou seja, seriam seis reforços, mais dois, oito, ele vai deixar, esses valores, ali, aguardando, que haja, que existam jogadores, com essa mesma condição, que o Thiago Nunes, quer, para contratar, durante a temporada, então, a ideia, são oito, se contratar, só seis, ficam dois, com a bala na agulha, ali, esperando o momento, e o jogador, surgir, claro, que ele já tem, uma ideia, de quem seja, de onde está, e de o que fazer, para trazer, e se ele chegar, a contratar sete, fica um, então, essa questão, que o torcedor, precisa entender, a ideia, são mesmo, oito, mas, tem duas, questões, pendentes, que só, serão, contratados, se forem, exatamente, aqueles, que o Ceará, quer, se não forem, o Ceará, segura, essas duas, contratações, o dinheiro, vai ficar ali, aguardando, para, no momento, ideal, fazer, as duas, contratações, que, restariam, Renato. Renato, manda, Jússia. Falando, sobre, essa questão, do Ceará, de forma, bem, bem, crítica, né, parte da torcida do Ceará, sempre, falou muito do Robson de Castro, na hora de, o Ceará ir ao mercado, e tentar, reforçar o seu time. E a gente, trouxe um levantamento, hoje, no Futebolês, na TV, que das seis, principais, contratações mais caras, né, levando em consideração, grana, dinheiro mesmo, das seis, aliás, das sete, das sete contratações, mais caras, da história do futebol cearense, é, seis eram do Ceará. O Ceará, sim, nos últimos anos, né, sempre, aquecia o mercado, ia ao mercado e contratava, fazia esse tipo de investimento, às vezes, não dava muito certo, às vezes, o custo-benefício, ficava bem abaixo, do que o torcedor imaginava, e do que a própria diretoria imaginava, a gente costuma dizer, você fala isso, eu também concordo plenamente, que todo investimento no futebol, é um investimento de risco, por exemplo, tá na tela aí, pra galera acompanhar, a galera que tá em casa, que tá acompanhando pelas redes sociais, é, o Esclay, a IT Medosa, nesse, é, meio aí, isso, porque ainda tá em atividade, o Leandro Carvalho, Charles, Bruno Pacheco, e o Matheus Gonçalves, isso, quem cabe a essa lista, das contratações mais caras, do futebol cearense, é o David, do Fortaleza, se for confirmado, daqui a pouco, o Gustavo vai trazer também, as informações, do Mercadão do Futebolês, se for confirmada, a contratação, do Marcelo Benevenuto, o Marcelo Benevenuto, toma essa segunda posição, se a gente fizer um ranking, fazer esse ranking, ele tomasse a segunda posição, do Esclay, então as duas maiores contratações, seriam do Fortaleza, mas, nesse, nesse ranking, de sete, seis são do Ceará, né? Isso, são seis jogadores do Ceará, Jússia, a gente até comentava isso na TV também, mostrando o indicativo, de que o Robson, junto com a diretoria, quando a gente fala Robson, é sempre personificando, um trabalho de toda uma gestão, né? É um trabalho, de investimento, que foi feito, ao longo desses últimos anos, obviamente, se a gente, analisar o custo-benefício, a gente vai questionar, várias dessas contratações, hoje, principalmente, com o distanciamento histórico, né? Você vai pegar aí, a vinda do Esclay, por exemplo, por 4,4 milhões, hoje, ela é muito, cara, ela é muito, ela seria até uma loucura, né? Ter feito um valor, uma aquisição tão alta, né? Mas, se a gente olhar para o contexto, na época, ele estava lá no Japão, estava em alta, tinha passado muito bem pela equipe do Ceará, então, realmente, era um momento que era propício, Leandro Carvalho, da mesma forma, foi recebido com festa, no aeroporto, por tudo que tinha feito, por ter ajudado o Ceará a permanecer na Série A, principalmente em 2018, então, foi também um outro grande investimento. Alguns deram certo, eu acho que o Charles foi um jogador que deu certo, por ter vindo e por ter sido vendido por um valor muito próximo, o Bruno Pacheco, sem dúvidas, aí talvez seja o melhor custo-benefício, não é um valor tão barato para lateral, não é um valor tão barato para um lateral, mas, ele deu conta do recado, acho que é um jogador que vai muito acima da média também, e o Matheus Gonçalves, que o Danilo até lembrou hoje, foi um jogador que acabou sendo vendido também, até por um valor maior do que foi adquirido, para o futebol do Paraguai, então o saldo para mim ainda é positivo, ainda que haja essa decepção do Esclay e também do Leandro Carvalho, o Mendoza ainda tem dois anos, não pode se dizer que está de todo desperdiçado aquilo que ele construiu. Vamos falar com o Gustavo Gadelha, dar um pulinho na nossa redação, para a gente trazer as informações, olha, bem bacana ver a presença da galera aqui nas redes sociais, estou vendo, dando uma olhada aqui no YouTube, muito legal, muito obrigado a todo mundo que está participando, que está interagindo, e claro, fazendo o programa junto com a gente, fala Renato. E se você quiser, tem mensagens aí, no 3466 2040, a gente também manda para o A daqui a pouco. Show de bola, então vamos lá na nossa redação, o Gustavo vai atualizar as informações, a principal novidade do Mercadão do Futebolês, nesta quarta-feira, é a informação do Marcelo Benevenuto, né Gustavo? Boa tarde para você. Boa tarde, Jussiê, Renato, Danilo, a toda a galera que nos ouve, nos assiste pelo YouTube, que está bombando de novo, Jussiê. Bom, Marcelo Benevenuto é a grande notícia, desta quarta-feira, o zagueiro que está muito próximo, separam do Fortaleza, o jogador que vai ser contratado agora de forma definitiva, 4 milhões e meio, Jussiê, como você disse, se encaixa aí entre a segunda maior contratação, mais cara da história do futebol cearense, 2 milhões desse valor vai ser destinado ao empresário, do atleta, e 2 milhões e meio vão direto para os cofres do Botafogo, o detentores do direito, o antigo detentor dos direitos do atleta, viu Jussi? Pois é, é uma baita contratação, né? Isso, isso, o Fortaleza deve adquirir 90% dos direitos, os outros 10 pertencem ao resenho de Clube do Rio de Janeiro, que não pretende abrir mão desse direito do jogador, o Fortaleza aí deve adquirir 90%, uma grande fatia, uma grande quantia, ainda mais pelo valor que foi comprado, Jussiê, o jogador era especulado aí, por 10, 12 milhões, Fortaleza conseguiu uma barganha bem grande aí, nessa negociação. É isso que acontece muito, né Renato? O cara pede, sei lá, 12, como no caso do Benevenuto, falava-se 12, 14, o Fortaleza desembolsa 4,5. É, o Fortaleza faz essa palavra aí, inclusive, ela é bem propícia à barganha, porque assim, o Botafogo, você sabe bem, que não passa pelo melhor momento da sua história, né? Pelo contrário, tem muitos problemas financeiros, muitas questões extra-campo para ser resolvidas, e quem diria, né Jussi, hoje o Ceará é Fortaleza, e o Fortaleza chegam lá, negociam, baixam o valor de jogadores, para trazer para serem contratados, Para serem adquiridos. Fortaleza fez uma proposta, o Botafogo tem esse débito com o empresário do Marcelo, chega lá, oferece, o Botafogo vai quitar essa dívida, e vai ficar com um saldo aí de 2, 2 milhões e meio, para ajudar na formação do elenco para a temporada 2021, aliás, 2022, e o Fortaleza faz um baita negócio, um baita negócio, porque... É um baita negócio, comercialmente, esportivamente também? Isso, é isso que eu ia falar, comercialmente, ele é espetacular, porque você diminui aí em cerca de 2 terços o valor do cara, que estava especulado em 12, você contrata por 4,5, é 1 terço do que você vai pagar do valor cheio, e esportivamente, eu ia falar, o Benvenuto é o melhor zagueiro do Fortaleza na temporada, sem sombra de dúvidas, um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, um jogador que entrega muito na parte defensiva, tem números muito bons no jogo aéreo também, é um central, que não é uma posição tão fácil, num time que joga com 3 zagueiros, precisa de um cara que seja bom tecnicamente, e que também sejam veloz para fazer cobertura, ele não é um cara tão rápido, mas tem um arranque muito importante, um jogador que tem uma precisão muito grande na recomposição, e obviamente contribui lá na frente, a gente até falava da dupla que ele fez com o Lucas Crispim, gols importantes, gols em momentos cruciais, com a participação do Crispim fazendo o cruzamento de escanteio, e ele chegando na área, então um jogador que deu retorno, muito se questionou a chegada dele, mas depois ele ganhou a confiança do clube, ganhou a confiança primeiro do clube, primeiro da diretoria, depois do, acredito que do entorno ali do Fortaleza, e depois da torcida, e hoje é unanimidade completamente, a torcida comemora a permanência do Benevenuto, Fortaleza deve anunciar essa contratação, oficializar na verdade em breve, mas como a gente trouxe em primeira mão ontem, é bom que se diga também, o Benevenuto vai ser comprado pelo Fortaleza por 4 milhões e meio. E é um baita valor também, eu sei que no mercado tão inflacionado, como é o mercado do futebol brasileiro, difícil você desembolsar 4 milhões e meio, por um defensor, embora esse defensor te entregue muito dentro de campo. Uma coisa importante do que você está falando, é que desse quadro que a gente mostrou aqui, o único defensor mesmo, defensor de zagueiro, é o Bruno Pacheco, que é um lateral, o Charles é um volante já, todos os demais são jogadores ofensivos, o David, o Esclay, Leandro Carvalho, o próprio Matheus Gonçalves, então são jogadores ofensivos. Para um defensor, você pagar 4 milhões e meio, realmente, é novidade no futebol cearense, e é uma, como a gente já falou, é uma contratação de nível altíssimo. É, eu também concordo. Renatinho, vamos conversar com a turma? Bora. Bora nessa. Vamos lá. A galera está mandando mensagem aqui no 3466, e aí, vamos lá, as primeiras mensagens aqui. Boa tarde ao Ronaldo Nogueira, ele está mandando mensagem aqui, o Ronald poderia ser trocado com algum jogador do São Paulo, se fosse, se fosse, quem vocês indicariam para vir para o Fortaleza? Essa é uma boa pergunta, porque, e acontece muito isso, né, Jússia, de jogadores, serem negociados, não, mas não definitivamente, você faz uma troca, um bem bolado ali, para fazer essas trocas aí, entre os clubes. O São Paulo tem interesse no Romarinho, isso já ficou, já foi até confirmado pelo Marcelo Paes, e também, agora o Ronald, também já sendo sondado, será que caberia alguma troca? Renato, Caleri era boa nessa? Rapaz, se eles quiserem trocar pelo Caleri, ou então pelo Luciano, está valendo, viu? Pois é, mas eu acho assim, o São Paulo, se fosse propor alguma troca, seria por um jogador que, que não é titular, porque o Ronald também não é titular do Fortaleza, né? É verdade, não é, mas isso seria alguma, fala, fala Gustavo. Não, só a nível de informação, São Paulo encaminhou a venda do atacante Elinho, para o Red Bull Bragantino, 24 milhões, deve girar em torno disso, a negociação do atacante, com o clube também paulista, São Paulo deve aí, pelo menos, encher um pouco o cofre, ter bala na agulha, para essa temporada 2022. A gente estava falando de 4 milhões e meio, né? Se impressionando, é claro que o Marcelo Benevenuto, não é nem um garoto, mas também não é nem um veterano, e é um defensor, é até difícil a gente fazer qualquer tipo de comparativo com o Elinho, mas 24 milhões num jogador, que é muito promissor o Elinho, acho que é muito promissor, e fez um grande campeonato também, Grande campeonato, aproveitou bem. Um dos grandes destaques. Outra mensagem aqui é do Mário, do Cocó, ele diz o seguinte, acho que estão superestimando o Benevenuto, o zagueiro, um zagueiro não vale 4 milhões, o cara além de rebaixar o Botafogo, agora fez parte de uma das defesas menos vazadas, opinião aí de um dos nossos ouvintes, né? Tem aqui o Arnaldo Sena, boa tarde galera, tô aqui na Calcaia, me recuperando de uma cirurgia ligada no futebolês, valeu Arnaldo, obrigado aí pela moral, e boa recuperação aí na sua cirurgia, viu? O volante Jussa, se chama Jussier também, é o Leonardo Bruno. Não, não, não. Ô Renato! Quem parece o Jussa é o Daniel Costa, é Jussier? É, Daniel Costa, estamos na Lusa. Manda! Eu e ele somos a mesma pessoa. Sim. Ó, tinha uma mensagem aqui. No chat? Não, André Chaves. Sim. Foi no meu direct aqui. Ele me mandou mensagem, dizendo que o aniversário dele era hoje, pedindo pra gente mandar um abraço, então tá mandado André, um abraço pra você, muito obrigado. Feliz demais com a sua audiência aqui. A galera tá participando, me manda também aqui, também no privado, enfim. Como eu tava falando, rapaz, esses dias foram bem difíceis pra mim, né? Porque, pra quem não sabe, eu tenho gêmeas. Sim. E as duas tiveram uma virose, uma gripe aí, e, cara, pra quem é pai sabe o que eu tô falando, né? Se a gente pudesse transferir a dor, toda a angústia dos filhos, pra você mesmo, ninguém pensaria duas vezes. E elas já estão no processo de melhora, a anjinha que tá ainda meio debilitada, mas tá se recuperando, graças a Deus, não tem nada com Covid, e eu acabei pegando. E pra completar, minha esposa saiu hoje do hospital, né? Pegando a virose, né? É, a virose, a virose. E aí, cara, o negócio tá... Tô com 39 graus de febre aqui, mas tô com o meu vício aqui, ó, Renato. Tá na raça, viu, Jússia? Tô na raça. Hoje eu... Como hoje é o meu último dia aqui do futebolês, no ano de 2021, né? Eu e Danilo entraremos de férias amanhã. Isso. Então, a partir das 6 horas de hoje, a gente tá de férias, né, Danilão? Exatamente, contando aqui os minutos. Ixi. Eu disse, cara, eu preciso... Vocês e o nosso ouvinte que acompanham o Reinaldo. Eu e aquele ouvinte, né? É. Faltam 32 minutos. Eu preciso me despedir da turma, porque eu tenho um... Pode fazer ser bobagem, besteira, mas eu tenho um carinho muito grande, assim. Talvez a gente já perde até a noção de quantas pessoas ouvem a gente, de como a gente faz parte do cotidiano dessas pessoas. E, sinceramente, eu fiz questão de me despedir. Ontem eu não consegui fazer o programa. Hoje eu fui pra TV porque também... Não tinha ninguém, né, Renato? Tá todo mundo. A outra parte tá de férias. É, a gente não teria nem escolha, né? Então, eu disse, cara, preciso ir hoje. É, não tem escolha. Não tem escolha. Mas hoje eu fiz questão aqui de falar com a turma do rádio, que é o programa mais longevo, né? Do futebolês. 2014 a gente tá aqui nesse processo de cativar o ouvinte, de entreter, de informar, de trazer esse jeito diferente. Eu disse, cara, eu preciso falar com a turma do rádio. Por isso que eu tô nessa aqui, mas muito feliz, Renato. Muito feliz com essa temporada de 2021. E o futebol proporcionou, né? O futebol cearense nos proporcionou grandes momentos. Sem dúvida. Será e Fortaleza nos proporcionaram grandes momentos nessa atual temporada. E vou lhe dizer uma coisa. A galera aqui tá acompanhando maciçamente no YouTube, né? A rádio a gente sabe que tem uma audiência incrível. Mas a galera no YouTube aqui também tá mandando mensagem. O jesuíno Silva dizendo aqui que tem muita gente pegando essa virose. Realmente tá num momento horrível. Fim de ano, né? A gente, inclusive, pede aí que todo mundo tome cuidado, né? Se melhora a sua imunidade pra não correr esse risco. O Adriano Nascimento dizendo aqui melhoras pra sua família, Júcia. Pra você e pra toda a turma aí que tá se recuperando também. O Ednaldo Braz. Deus abençoe você e sua família, Júcia. A galera curte bastante o seu trabalho, viu? Você deve sentir sua falta nesses próximos 15 dias aí. Não, mas você continua nessa, Renato. Estamos por aqui. O Caião volta amanhã também. Anderson Azevedo volta. Pra quem gosta do Anderson também, ele tá por aqui daqui a pouco. E é isso. A gente segue aqui porque dessa vez o futebolês continua, né, Júcia? Não vai parar. É. Dessa vez a gente continua. Como diz o outro ali, né? Deixa eu te dar uma dica sobre Caio. Manda. Você faz o seguinte. Certo. E aí, Caio? Pronto. Aí acabou o programa. É. Deixa que ele fale. Pode sair, né? Abre o microfone. Abre o microfone, você põe ele ao banheiro. Não, Caião... Bora pro intervalo falando nisso? Caião, inclusive, fez a barba, viu? Tô falando. Bora pro intervalo, Renato? Bora, Júcia. Vamos pro intervalo. A gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco tem futebolês. Não sai daí. Intervalo rápido. A gente vai falar ainda com o Marcelo Paes. A gente também ouve Robson de Castro. Tem informações. O Gustavo até já trouxe do Ronald. A gente pode até discutir. Tem também das maiores contratações do futebol cearense. A gente pode voltar a esse tema. Enfim. Se você fica à vontade também pra sugerir, pra criticar, pra participar, manda mensagem pro nosso zap, 3466-2040, se você preferir. Tem o nosso superchat também. Pausa rápida, a gente volta. Estamos de volta, minha gente, aqui na Jangadeira Uband News FM, também nos nossos canais nas redes sociais, no YouTube, também no Facebook, ao vivo pra todo mundo e pra todo o mundo. Renato, um dos destaques hoje nas nossas redes sociais, lá no Instagram, foi a grande participação de Ceará e Fortaleza nas redes sociais do Instagram, especificamente no Instagram. Esse levantamento foi relacionado ao Instagram. E é incrível como as duas torcidas são engajadas. O Ceará e Fortaleza, Júlio, estão entre as 20 clubes com mais interações no Instagram, no continente americano, durante todo o mês de novembro. A lista tem 14 times brasileiros, entre eles os dois representantes cearenses na Série A. O Ceará, o Alvinegro, teve 6,16 milhões de interações e é o 11º colocado. E o Fortaleza, o Tricolor, teve 3,18 milhões, ocupando a 17ª colocação. É muito bom ver os nossos times aí crescendo também nessa questão virtual. São equipes que vão crescendo dentro do campo, mas fora dele também vão fazendo um grande trabalho, Júcio. Ah, sem dúvida. E não dá pra você massificar a sua marca se você não tiver uma atenção, se você não tiver um olhar crítico, se você não tiver investimento nessa área também. Os dois estão de parabéns, hein? Vale destacar que interações é aquilo, né? Curtir, comentar, enviar pra um amigo. Esse levantamento, ele analisa vários mecanismos ali do próprio Instagram, né? E isso, viu, Renato? Salvar a publicação, né? Não, isso aí tem tudo. Isso aí também não quer dizer que o momento dos dois estejam no mesmo patamar, por exemplo. Às vezes, um time tá muito mal dentro de campo... E tem muita interação, né? Exato. É exatamente isso. Exatamente. Às vezes, a cobrança, a crítica, a reclamação, a brincadeira, a zoação, ela também... Às vezes, não. É uma forma de interagir, né? É uma forma de gerar engajamento e é isso que essas ferramentas aí analisam. Mas Ceará e Fortaleza estão entre os 20 primeiros aí do continente americano. Não é levantamento brasileiro, é levantamento continental. É da América aí que... Analisando várias equipes, inclusive. É, impressionante mesmo. Impressionante mesmo. A força das duas torcidas, né? O engajamento das duas torcidas. Renatão, vamos falar sobre Fortaleza, retomar o assunto? Bora. Marcelo Benevenuto. E a gente ouviu o presidente Marcelo Paz, né? Sim, a gente ouviu o Marcelo Paz falando sobre não só esse assunto, mas alguns outros pontos da entrevista, inclusive com a nossa parceira, pode dizer assim, né? O pessoal do Bande Esportes faz parte aí da rede também. A gente vai ouvir o presidente Marcelo Paz. O Benevenuto é um dos emprestados. A gente deve comprar o Benevenuto. Estamos tramitando sobre isso. O Matheus Jussa também era emprestado do Oeste. Também vai ser comprado pelo Fortaleza. O Ederson é uma situação mais difícil, porque o Corinthians tem a perspectiva até de utilização ou também de uma venda para o mercado internacional, e aí a gente não consegue concorrer. Então, basicamente, essas situações, o Lucas Lima, a gente está em discussão interna. Um jogador que se adaptou muito bem ao clube, muito bem à cidade, fez bons jogos e, de repente, pode permanecer, mas ainda há uma conversa interna sobre isso. O que me assusta, sinceramente, é o presidente Marcelo Paz. Não sei se ele estava sendo político, né? Mas ele tem dúvidas sobre o Lucas Lima. Eu acredito que ele estava sendo um pouco político, sim, Juss. É que ele não tem condição. O Lucas Lima pode ter se adaptado à Fortaleza, que é uma cidade maravilhosa, para quem tem uma grana. O cara mora na Beira-Mar ou no Alphaville. Convive com a alta cúpula da cidade. Pelo amor de Deus, é espetacular, né? Ele se adaptou à cidade, pode ter se adaptado ao clube. Foi muito bem recebido pelos companheiros. Inclusive, a gente estava dando uma olhada no material que o Fortaleza disponibilizou dos bastidores da partida contra o Juventude, que foi o último que o Fortaleza liberou. E aí a gente vê o Lucas Lima muito bem entrosado com o jogador de Fortaleza, com o Felipe, com o Bruno Melo, com o Ronald. Os jogadores que são de menores de expressão a nível nacional. E é um cara que é muito bem relacionado. Isso conta, eu acredito que conta, sim. Rapaz, será que não vale a pena a gente investir mais um pouco? Manter o cara aqui? Ele já está adaptado? Quer ficar? Quer jogar Libertadores? Agora, a análise não pode ser só do cara legal, né? Precisa ser do cara que entra em campo e entrega. Se a gente for fazer uma pesquisa com o torcedor do Fortaleza, há uma grande probabilidade, há uma grande possibilidade do torcedor não querer a permanência... Não tenho a menor dúvida. ...do Lucas Lima. Também estou com você. Vamos fazer o seguinte, uma enquete rapidinho. Bora, Gugão. Aqui, uma enquete no nosso YouTube. Nosso YouTube. Vai lá, coloca assim, fica Lucas Lima... Ou sai Lucas Lima. Ou então sai Lucas Lima. Pronto, eu só queria saber, uma enquete rápida, só para a gente ter uma ideia da aceitação do Lucas Lima junto à galera tricolor. É claro que vai ter voto também, vai ter voto da turma aí do Ceará. Sim. Mas, para que ele fique, inclusive. Porque o Lucas Lima, a rigor, ele fez duas boas partidas. Contra o Inter lá e contra o Atlético Paranaense, que ele marca, inclusive, gol. Perfeito, eu concordo com você. No resto, bem abaixo. Muito. O jogo contra o Santos é um negócio pavoroso. A galera aqui no chat já está zoando, viu, Gugão? A gente vê as camisas aqui do Ceará, o pessoal dizendo, fica Lucas Lima. Ora! O pessoal vai... Agora é o seguinte, viu, Renato? Se o Palmeiras topa pagar os 800... Ah, aí é assim. Querendo ou não, justo assim, é um jogador que, dependendo do valor que o Fortaleza pagar, é um jogador para compor o elenco. Você ficaria com ele ou com o Matheus Vargas? Com o Matheus Vargas. Pois é, é uma pergunta enorme. Sem dúvida. Inclusive, né, o Gustavo pode até falar para a gente também, o Matheus Vargas pode estar saindo e indo para o Botafogo, né? Exatamente. O Matheus Vargas, segundo o Portal Lance, o Botafogo tem interesse na contratação do jogador que tem contrato com o Fortaleza até o final de 2021. Não deve renovar com o Leão do Pissi e o Botafogo tem proposta. E quem tem lá no Botafogo, o Jussi, é o Anderson Moreira, né? Que já treinou o Fortaleza, trabalhou com o Matheus Vargas aqui no Tricolor de Aço. Então, fica essa questão. O Matheus Vargas fica no Fortaleza, renova, vai para o Botafogo, tem proposta. Isso tudo está no ar, Jussi, e realmente essa é a questão. Vargas, Lucas Lima, a galera aí está votando no chat, já coloquei a enquete no ar. Pode votar, viu, galera, que daqui a pouco tem um resultado. Já tem quase 150 votos aqui em menos de um minuto. E outra coisa, Jussi, o Matheus Vargas, eu não sei se você lembra, deve lembrar com certeza, em 2020 ele foi muito bem no Atlético Goianiense, né? Muito, é. E quando o Anderson permaneceu do final da temporada para esse ano, quando ele retornou do empréstimo, o Anderson fez questão que o Matheus Vargas ficasse no elenco do Fortaleza. O Matheus Vargas foi preterido pelo Rogério Senne, com o Anderson Moreira ele voltou a ter espaço, então faz sentido mesmo aí o Anderson querer o Matheus no Botafogo. Renatinho, deixa eu mandar um abraço aqui para a turma. Manda. Me desejando melhoras, eu fico muito feliz mesmo. Galera gosta de você. Uma participação na turma, mais ou menos, né Renato? Quando você está doente aí, traz uma compaixão, né? Pode ser, mas o pessoal gosta, eu acho que gosta. Lucas Lima não dá nem para o meu maranguape. Ixi. O Tricolor Eterna mandou mensagem para mim aqui. A Ana de Lourdes, você conhece? Conheço. Cuidado, rapaz, cuidado aí com o que você vai falar. Não, não vou falar nada. Ah, sim. Ela só deixou palminhas para mim aqui. Ah, foi? Foi. Legal. Fiz a publicação dizendo que era meu último futebolês de 2021, né? Sei. Eu gostei do seu comentário na minha postagem, viu? É estimulante, né? Foi, foi. Como uma mensagem do nosso líder, foi bem estimulante para continuar o trabalho, viu? Quem não viu, acompanha lá no meu Instagram. Renatinho, dois minutos. Danilo chamou, viu, o José? Então, vamos nessa. Você me ouve, José? Sim, agora sim. Pronto. Nessa questão do Lucas Lima, né? O que eu imaginei aqui. O Palmeiras, ele investiu no Lucas Lima na contratação, na época da contratação, em torno de 50 milhões de reais, né? Ele veio sem ônus, eu estava terminando o contrato, ele veio sem ônus, para o Palmeiras, aliás, foi sem ônus para o Palmeiras, mas, entre luvas e alguns acordos, foi um investimento de 50 milhões de reais. Olhando para o elenco do Palmeiras e para as oportunidades que o Lucas Lima já teve lá e não jogou, acho que faria sentido o que você falou há pouco. O Palmeiras patrocinaram a permanência do Lucas Lima no Fortaleza. Será mais um ano de Série A, será um ano com Libertadores, será um ano com Copa do Nordeste. São eventos, são competições que hoje têm o holofote nacional e até internacional, principalmente, em se tratando de Libertadores. Então, talvez seja uma forma de colocar, de recolocar o meia na vitrine, né? Eu não descartaria essa possibilidade, não, sabe? De uma chancela ali do Palmeiras, pagando talvez até um pouco mais de percentual de salário do jogador, para que ele fique no Fortaleza por mais uma temporada. Porque, vamos pensar o revés, ele volta para o Palmeiras. E aí, ele vai jogar naquele elenco do Palmeiras, né? É uma interrogação. É, eu estou contigo, Danilo. Lá, ele não joga, não. Mas não tem perigo dele jogar lá. É. O Palmeiras está se desfazendo de outro jogador, você imagina o Lucas Lima, que já era terceiro reserva lá no Palmeiras. O Ed Carlos lembrou aqui, bem de outros jogadores, com um perfil de parecido. É, Ganso, Lucas, né? Ganso, Luan. O Luan é um desperdício de talento, viu, Renato? É verdade, o Luan é um desses casos aí que você não entende, né? O cara tosse Corinthians, inclusive, né? Tem todo um apego e parece que é um inhaca grande, viu, Gilson? Vamos fechar nossa enquete? Bora, vamos fechar. Já passou menos de cinco minutos, já tem quase 300 votos. Então, bora, vamos lá. A gente fecha. Fecha a enquete para ver qual é a participação do Lucas Lima no coração. Deu. Estou falando. 54% fica Lucas Lima e 45% não pega o beco. Está vendo, Renato? A galera gosta de zoar aí, viu? É, mas a internet é a terra da zoação. É verdade. Tem muita especulação também, Jússio, sobre um atacante do Ceará, né? O Ceará, o torcedor anseia por esse atacante, né? Eu não vou nem falar de Gilberto, né? Surgem vários nomes aí, né? Hoje, por exemplo, voltou à tona o nome do Cano, né? A gente até viu algumas postagens, muita gente perguntando. Eu vi que o Rodrigo Cavalcante colocou alguma coisa, né? É, na verdade foi a Lívia, né? Que colocou dizendo que queria saber como é que ia ser esse L, né? Só que aí também pode ter uma jogada de marketing para uma festa que vai acontecer, da feijoada do Ceará. O pessoal falando que pode ser o Léo Santana, né? Então, não é o L do Cano, entendeu? Então, há todo um jogo aí de bastidores, né? A gente fica tentando descobrir depois, mas o Danilo é que pode falar melhor sobre isso. Então, eu vou com o Danilão. Não, na verdade eu não tenho nenhuma informação sobre isso, né? Só de que o Ceará vai contratar mesmo o centroavante, mas oficialmente nenhuma contratação, e eu não sou muito chutar, né? A possibilidade de erro, ela não me apetece não, não tenho nenhuma informação nesse sentido. Claro, o Ceará vai contratar um centroavante, pelas palavras do presidente ontem, acho que o Júcia já matou, Gilberto é uma situação impossível para o clube, e ele vai buscar um outro jogador. Mas foi uma temporada onde o Ceará, ele precisou muito desse cara que marcasse gols. Você imagina com os gols que o Ceará já marcou na temporada, aonde o Ceará conseguiu chegar na temporada. Imagine um centroavante, eu não estou aqui falando de um super centroavante, mas um centroavante que desce ao Ceará, vamos dizer aqui, bem por baixo, 10 gols na temporada, o que isso poderia ter feito pela temporada do Ceará? Então, acho que o Ceará, claro, ele está mirando no centroavante que possa fazer mais do que isso, mas ele está mirando em bem mais gols na temporada 2022 do que na temporada 2021, e esse centroavante que possa lidar isso. Eu acho que está certíssimo. O Ceará teve um grande problema no ataque. Se o Ceará tivesse um atacante, também personificar é complicado, mas se o Ceará tivesse um sistema ofensivo mais eficiente, e isso, claro, passa por um fazedor de gols, o Ceará poderia ter tido uma temporada muito melhor. O Ceará trouxe o Jael, e a expectativa era muito alta em cima dele. Agora, o Jael demorou muito a ficar à disposição 100%. Chegou, jogou poucas partidas, machucou, depois voltou, depois sentiu de novo, ficou um tempo afastado, perdeu o timing, eu acho, da temporada. Quando precisou dele, ele não estava 100%, e aí realmente fez muita diferença ao longo do ano. Eu confesso, viu, Renato, que não lembro uma passagem tão acidentada de um jogador pelo futebol serense, e aí falando sobre Ceará e Jael, né? É verdade. O Jael mesmo colocou, né, divulgou nas suas próprias redes sociais que nunca tinham tido uma temporada de tantas lesões, né, de tantos problemas que o deixaram fora. Teve a questão da briga na final da Copa do Nordeste também, que isso acabou deixando ele fora, a suspensão, né? Então, foram várias situações que aí o Ceará mais uma vez investe num grande nome, né, e acabou que não deu certo. Mais um intervalo? Bora. Já são 5h48. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta, e eu explico como é que vai ficar o futebolês a partir de amanhã, vai ficar muito melhor. Estamos de volta aqui com o futebolês na Jangadeira Band News FM, também nas nossas redes sociais, lá no YouTube e no Facebook. Eu estou impressionado mesmo com a participação da galera no YouTube, mesmo nesse período, né, de bola parada, né, ninguém está jogando, não tem jogo, só tem o último jogo da temporada é hoje, né? Isso, hoje tem final da Copa do Brasil. Ah, é só protocolar, né, Renan? É só protocolar. Hoje, o Atlético Paranaense tem uma missão duríssima, né, tem um desafio ingrato aí pela frente, para ser campeão, inclusive, da Copa do Brasil, o Furacão vai ter que vencer o Galo por 5, 5 gols de diferença, se quiser ser campeão direto, ou então fazer 4 para levar o jogo para os pênaltis, e aí é, seja o que Deus quiser. Mas, essa é uma missão muito dura, e se o Atlético confirmar o título, o Galo, né, se o Galo Mineiro confirmar o título, vai conquistar a tríplice-coroa, né, quando o time vence o Brasileiro, a Copa do Brasil estadual, repetindo o que fez, sabe quem? O rival cruzeiro em 2003. Ô, Renato, tem uma galera participando aqui no chat no YouTube, por exemplo, o Tiago Passos, ele diz que mora em Recife, e a turma lá, segundo ele, está retada com os cimiciarenses, viu? Aonde? Recife. Ah, o pessoal está, o pessoal está com aquela pulga atrás da orelha, né? Imagina o pessoal da Bahia, hein? É, o pessoal de Recife, e o pessoal de Pernambuco, né, os grandes de Pernambuco e também os da Bahia, eles olham, vão olhar com o nariz um pouco torcido aí para o futebol cearense nesses próximos anos aí, porque a tendência é permanecer como está. Tomara, viu? Essa Série B de 2022 vai ser uma loucura, hein? Que bom que o Botafogo saiu de lá, né, Júcio? Ah, rapaz. Inclusive, eu acho que é forte candidato para cair, viu? Você acha? Acho. É, tem alguns indicadores, indicativos aí, preocupantes mesmo. Fábio Mota, Júcio Canalense, acaba a... a P desse programa. Ixi. Está acabando. Só aguente mais só uma coisinha aí. São mais seis minutos. Mais um fã do Tio Rê? Não, ele acha que ele não é meu fã, né? É um hater. E por que ele assiste, sei lá? Não, é exatamente... Mas às vezes... É a falta. Para estimular o ódio, né, Danilo? Isso é bom também para o ser humano, às vezes, o ser humano é... Estimular o ódio. É. O Fábio Mota já mandou aqui. Estimular o ódio. É, exatamente. Uma frase importante, interessante. Justiça, você estava falando dessa questão aí, eu sei que você ia ver mais mensagens, dê uma olhada aí, enquanto eu falo as bobagens que eu costumo falar. É isso. Rapidamente. É o seguinte, essa eu acho que é a grande oportunidade, é um teste para os nossos clubes. Essa questão de que olha para o Nordeste e só vê os cearenses na Série A, e alguns clubes ficam olhando meio que de lado, eu acho que ao mesmo tempo que é uma grande oportunidade, é um grande teste. O Fortaleza será inserido numa Sul-Americana por uma segunda vez, em sequência, né, já é a quarta vez que ele disputa uma competição internacional, mas está numa sequência. O Fortaleza também em sequência de competições internacionais, na principal competição das Américas. Eles têm uma grande oportunidade, mas também é um desafio. É um desafio de você olhar para o seu orçamento e não gastar demais. É um desafio de você olhar para o seu vizinho Bahia, para o seu vizinho esporte, e para todos os outros vizinhos que já estiveram há pouco tempo na Série A e que não estão. É um desafio de você olhar para si mesmo e para a pressão que você vai ter da sua torcida e mesmo assim continuar fazendo um trabalho correto, sem gastar acima do que pode, em busca de objetivos que talvez nem sejam alcançados, mas que, com um gasto maior do que o seu orçamento, podem te levar para o caminho dos teus vizinhos para os quais você está olhando. Eu acho que isso tem que ser observado pelos nossos clubes e pelos nossos dirigentes, porque é uma realidade. Bahia, esporte, passaram por isso anos atrás. E onde eles estão e a situação que eles vivem, tem muito a ver com isso, principalmente o esporte. O Bahia não vive um ano tão difícil assim, uma situação financeira tão difícil assim, mas eu soube que o ano 2021 não foi de pagamentos em dia. Isso tem muito a ver com o rebaixamento da equipe tricolor baiana. Coloque nesse bolo Vitória, Danilo. Sim, quem era o Vitória, né, Jussi? Superou o Bahia décadas atrás e olha a situação dele hoje. Pois é, Série C. Série C do brasileiro. Quem diria Vitória? Série C do brasileiro. É meio esquisito isso. Eles já estiveram lá, mas é muito louco isso. No outro contexto, né, na outra época. É, total. A Elisa Rodrigues, um abraço para ela. Tinha também uma mensagem aqui de um ouvinte. Na verdade, hoje, internauta, ele disse que sempre acompanha a gente pelo rádio, mas hoje estava aqui nas redes sociais. Acabei perdendo aqui a mensagem. Ele estava reclamando aqui da qualidade, né, do nível das mensagens no chat. Não dá para exigir muito, não. A galera tem todo direito aqui, mas se aproveita muito pouco. Eu fico só tentando pinçar aqui alguma coisa que a gente possa abordar. Renatinho. Bora. 17,57. Isso, últimos minutos aí. Um abraço, mais uma vez. Muito obrigado. Foi muito legal estar com vocês durante essas duas temporadas, né, que se misturaram, 2020 e 2021. Realmente foi um período desafiador, mas muito prazeroso também. Muito em função do sucesso do futebol cearense. O futebol cearense é um propulsor do nosso trabalho. Não tinha como ser diferente. E o futebolês cresce em função, óbvio, dos nossos esforços, mas também do que fazem os nossos times dentro de campo, da festa das torcidas. Isso é um... Estamos todos no mesmo barco, às vezes remando para destinos distintos, mas todos no mesmo barco. Fazemos parte de um mesmo time. Um abraço. Muito obrigado. Feliz Natal a todos, a família de vocês. Quando eu falo dos meus colegas e você, que está acompanhando a gente, seja pelo rádio ou na internet, grande ano de 2022, que a gente possa ter sabedoria de passar pelos desafios que virão. Não é somente a folhinha do calendário que vai mudar de uma hora para outra na nossa vida. Renato, obrigado. Cuide bem do futebolês. Aí, na rádia. Danilão, curta esses 15 dias. Farei o mesmo, Danilão. Beleza. Farei isso. É muito necessário. É até uma questão mental mesmo para que a gente volte muito bem para essa temporada 2022, que promete... Olha, já estou aqui esfregando as mãos porque será uma ótima temporada para a gente poder trabalhar e acompanhar do futebol cearense. Amanhã volta um Caio, volta também... volta um Caio, volta o Anderson. Enfim, toda a galera. Valeu, Renatinho. Valeu, Júlson. Um abraço também para o Gugão. Um abraço, viu, Guga? Valeu, Renato, Júlson, Danilo. Bom descanso para vocês. Aproveitem aí. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E agradecer também a galera que nos ouviu, nos assistiu pelo YouTube. Sucesso novamente. Beleza. Valeu, valeu. Ótimo Natal. Feliz Ano Novo a todos. Um abraço, gente. E que você, Gustavo, continue a brilhantando, dando audiência a esse programa. Valeu, Danilão. Na ausência do Jussier, essa tarefa está com você, está certo? Beleza, pode deixar. Está nas mãos certas. Beleza. Olha aí. O homem comprou esse déu mesmo. Ele comprou esse personagem. Valeu, Danilão. Valeu, Jussa. Boas férias para vocês. Que vocês descansem, que voltem renovados aí já no final do ano, já no começo do ano que vem. Então, um grande abraço para vocês. Desfrutem dessas férias. E a gente segue aqui no Futebolês. amanhã às 12h50 na TV com Flávia Gouveia e também o Caio Costa na rádio aqui comigo, com o Caio e com toda a turma do Futebolês. Beleza? Então, a gente se encontra amanhã exatamente no mesmo lugar. Valeu, pessoal. Nunca será só futebol. É Futebolês. E aí O Caio e com toda a turma do Futebolês.